Item de número 2, processo 485000027002017, dígito 81. Reajuste tarifário anual de 2017 das centrais elétricas de Rondônia S.A. Seron, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2017. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A Seron é prestadora do serviço público de distribuição de energia, atende 631 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento anual de 1,317 bilhões. Ou melhor, 1,317 bilhão. Em 26 de julho de 2016, foi publicada a portaria 388, dispondo sobre os termos e as condições para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei nº 12.783. E, na sequência, foi editada a portaria do Ministério, a de número 422, que designa a Seron como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições estabelecidas na portaria 388. Em 7 de junho de 2017, foi aberta a audiência pública 32, objetivando obter subsídios para definir parâmetros regulatórios para o processo tarifário das distribuidoras designadas, bem como limite para os indicadores de continuidade coletiva da Equifec. Em 1 de setembro de 2017, foi publicada a portaria 346, que altera a portaria 388 e prevê, no processo tarifário do ano de 2017, que a Léo deverá flexibilizar, de forma transitória, os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico das concessões a serem licitadas nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Em 12 de setembro deste ano, por ocasião da 34ª reunião pública, a diretoria decidiu, então, abrir nova fase da audiência pública 32 para o intercâmbio documental. Essa audiência transcorreu de 13 a 25 de setembro de 2017 para colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia de flexibilização dos parâmetros de custos operacionais, de redução dos empréstimos do Fundo de Reserva Global de Reversão RGR e alteração da estrutura tarifária das distribuidoras designadas. Na mesma reunião, essa diretoria autorizou, excepcionalmente, a aplicação das metodologias e dos critérios submetidos à nova fase da audiência pública aos subsequentes processos tarifários das distribuidoras designadas até a aprovação da norma que aconteceu hoje. Isso nos termos da Resolução 2.298-17. E a finalização da audiência pública 32, com aprovação em definitiva da norma e dos valores flexibilizados, ocorreu, como dizia, nesta reunião pública da diretoria. A CERON encaminhou correspondência, de 24 de abril, pleiteando revisão dos resultados de apuração de sobrecontratação entre 2009 e 2013. Em 23 de novembro de 2017, realizou-se reunião para debater o assunto com representantes da distribuidora. Considerando a necessidade de estudos complementares pela ANNEL, a partir do recebimento formal de pleito detalhado da empresa, não será incluído nesse cálculo para definição de componente financeiro do presente processo tarifário 17, devendo o assunto voltar em processo futuro. Em 20 de novembro de 2017, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CERON, as planilhas com o resultado da RTA, conforme observando a norma da ANEL, Resolução 652. E a SGT, pela nota técnica 355, consolidou, então, o cálculo do reajuste 2007 da CERON. É o relatório. Procuradoria. Os itens 2, 3 e 4. tratam de processos tarifários, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste tarifário para a CERON tem um efeito médio de 8,27%, sendo 8,84% para baixa tensão e 6,59% para alta tensão. O efeito médio de 8,27% decorre do reajuste do item da parcela A e parcela B, da inclusão de financeiros e da retirada dos financeiros do ano anterior. E aí, eu já chamo a atenção para a tabela 2, onde a gente observa que a parcela A varia 0,09%, ou seja, a parcela A é praticamente neutra, encargo setorial tem uma redução de 2,94%, custo com transmissão 0,88% e custo com aquisição de energia de 0,95%. E temos a receita irrecuperável de 1,19%. E a parcela B, praticamente 2%, 1,99%. Aí, o reajuste econômico é de 2,08%. Aí, eu opero os financeiros, ou seja, o efeito do componente financeiro do processo atual é de 0,89% e a retirada do anterior de 5,30%. Então, essa movimentação dos financeiros faz com que o efeito médio para o consumidor alcance o patamar de 8,27%. Sobre a parcela A, temos que o valor dos encargos setoriais correspondeu a uma redução significativa de 2,94%. Destaca-se, sobretudo, que essa redução foi capitaneada pela redução do ESS e do encargo de energia de reserva e da conta CDE também, teve uma contribuição expressiva à redução da CDE-uso. Quanto à transmissão, destaca-se a publicação das resoluções homogatórias 2.258 e 2.259, ambas em 2017, as quais aprovaram respectivamente as receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e as novas tarifas do sistema de transmissão, contemplando os efeitos da portaria 120 e 16. Houve variação expressiva do custo da rede básica da CERON em função da metodologia NODAL, que leva em conta o sinal locacional. E até o ano passado, somente um dos 12 pontos de conexão da CERON com a rede básica possuía custos diferentes de zero. Nesse processo tarifário, as tarifas utilizadas possuem valores diferentes de zero para todos os pontos, com exceção de 1. Então, inverteu aí a lógica. Logo, variação percentual dos custos da rede básica é altíssima, pois leva em conta o custo da DRA próximo de zero. Ainda assim, o custo da rede básica encorrido pela CERON possui representatividade muito baixa em relação aos custos totais da empresa, comparado com a média observada nas demais empresas do país. O custo de compra de energia levou a aumento tarifário de 0,95, considerando a variação negativa do mix de compra e a majoração da quantidade de energia requerida em decorrência da consideração do novo referencial regulatório das perdas não técnicas proposto na audiência pública nº 32. E, em observância, a determinação da portaria 346 do Ministério. A despeito da tarifa média de compra de energia ter sofrido queda, o aumento das perdas não técnicas, as quais passaram de 14,76 para 23,09, contribuiu no efeito médio em 4,15%. Sobre a parcela B, nós temos que a parcela B representa 26,77% dos custos da concessionária, seu incremento correspondeu a 1,99%, e desse só total, 3,57% correspondem à inclusão de custos operacionais flexibilizados na parcela B, no valor atualizado de R$ 47,00000,00, aproximadamente, conforme autorizado pela diretoria da ANEL na audiência pública nº 32. Além disso, para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada de novembro a outubro do IPCA, que foi R$ 2,70,00, que foi subtraído de um fator X, bem como foram observados os valores das outras receitas, excedentes reativos e ultrapassagem de demanda. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão, e já o componente Q, que é aplicado no atual processo, é calculado conforme a metodologia definida no submódulo PRORET, e foi de menos 0,50. Chama a atenção para o gráfico que trata da participação de cada segmento de custos da receita com tributos, onde a gente vê que o custo de energia é muito pesado na CEROM, representa 52,1%, custo de distribuição 26,8%, custo de transmissão 2,2%, encargo 17,8%, e receita irrecuperável 1,2%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se com valores positivos a previsão do risco hidrológico, com impacto positivo de 1,94%, e a CVA Energia, com impacto de 0,50% e com valor negativo. A CVA em processamento e encargos setoriais, com impacto de menos 1,64%. A SGT destacou na nota técnica de 23 de novembro de 2017 a evolução da tarifa B1 residencial. A gente observa que nos últimos 10 anos a tarifa B1 residencial subiu 40,83%. Já o IGPM subiu 77,33% e o IPCA 80,70%. Então os índices medidores da inflação tiveram um aumento muito superior ao do valor da tarifa B1 residencial. Após o processo tarifário, a tarifa do B1 residencial vai alcançar o patamar de 494 reais. E aqui a gente lembra que lá em 2015 a gente já teve no patamar de 492,35% lá na área da CERON. Quanto à CDE, temos que a CCE deve repassar a CERON 5.246.000 reais aproximadamente e esse valor já inclui os ajustes que deveriam ser feitos. E passa o dispositivo de voto a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0027.00.2017.81. Voto pela resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar o índice reajuste do ajuste tarifário anual da CERON, que vai vigorar a partir de 30 de novembro e conduz a um efeito médio de 8,27.00, sendo 6,59.00 para alta tensão e 8,84.00 para baixa tensão. Fixar a tarifa de uso de sistema de distribuição e de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificadas como DITS. Aprovar os valores de previsão de encargos de sistema de energia de reserva e homologar em R$ 5.246.597,26 o valor mensal de recursos da conta CDE a ser repassado pela CCE Aceron de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CERON a vigorar a partir de 30 de novembro de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,27%. Sendo de 6,59% para os consumidores conectados em alta tensão e 8,84% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e de energia aplicar aos consumidores usuários da CERON estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como demais instalações de transmissão e de uso exclusivo de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor de R$ 5,246,597 valor esse referente aos recursos da CDE a ser repassado pela CCEE na CERON de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.